Salve, nação colorada! Chegando com mais um vídeo aí pra vocês. Pedir pra vocês seguirem o nosso canal, Repórter Lacerda, aqui no YouTube. Dá o like se você está gostando dos nossos conteúdos e ativa o sininho pra você receber notificações assim que estivermos com um vídeo no ar, tá certo? Bom, hoje vamos tratar dos assuntos que vem a seguir aí no dia de hoje do Internacional. Primeiro deles, reunião com a direção do Internacional para definir corte de gastos. É isso mesmo, o Internacional tem como prioridade diminuir os gastos para o restante da temporada. Todo mundo sabe que o Inter passa por dificuldades em função do coronavírus. E essa dificuldade financeira chegou nos cofres do clube agora. É uma redução significativa, que vai pegar desde os jogadores até funcionários. Os funcionários do Internacional devem receber uma diferença, ou seja, ser diminuído no seu salário, 30%. Os jogadores na mesma linha. O Internacional se reuniu hoje, através do Giovanni, que é vice-presidente de finanças do Internacional, que detalhou, montou para a direção do Internacional todos os cenários, com 30 dias parados, 60 dias parados e 90 dias parados. Esse cenário foi a público hoje, ou foi a público, eu digo, foi para a direção de futebol, que analisaram e, em cima disso, decidiram que vão ter que fazer alguns cortes, inclusive nos salários. Dos funcionários, 30% e dos atletas também. Dos funcionários, já começou a negociação neste momento, para que esses 30% sejam cortados. Dos jogadores, vai ser assim que voltar do recesso, mas eles também passarão por esse corte imediato de finanças, de dinheiro. Então, esse é o assunto que tem do Internacional nos bastidores, esse corte de salário que o Internacional vai ter que fazer, desde a sua pirâmide, do seu mais alto cargo até o seu mais baixo cargo. Então, o Internacional está reduzindo os salários. Ponto 2. Estreou hoje pela Comebol, divulgou hoje, um documentário sobre o Grenal da Libertadores da América. Um documentário muito bem produzido, que mostra cenários de Porto Alegre, que mostra como é que é a rivalidade do Grenal dentro das quatro linhas, antes da partida, fora da partida, enfim, todo o clima que envolve este clássico, que para muitos é o maior clássico do Brasil. Então, o documentário está aí, foi visto simultaneamente por 20 mil pessoas, mas segue no Facebook da Comebol e segue também no YouTube da Comebol, o link que vocês acham aí nas redes para poder assistir esse belo documentário. Então, foi muito bacana mesmo, o som da torcida, o ambiental, os jogadores brigando, enfim, tudo parece que foi montado para um grande cenário, como de fato ocorreu, como de fato foi um grande cenário, uma grande narrativa, contando um pouco não só do Grenal, mas também dessa bela cidade, que é a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e que tem no seu epicentro aí em dias de Grenais, tá? Um outro assunto importante é que amanhã vai ocorrer por videoconferência uma reunião no Conselho Deliberativo do Internacional. Essa reunião vai aprovar ou não as contas do presidente Marcelo Medeiros do ano de 2019. O presidente achava que cerraria com déficit de 12 milhões, mas com a venda de Nico e com outras premiações que entraram, o Internacional vai fechar com déficit de 3 milhões, portanto, abaixo da expectativa. Legal para o clube, legal para o Internacional, que começa a equilibrar as finanças. Todo mundo sabe que o Internacional estava no amplo vermelho. Começou a equilibrar, agora é manter. O Internacional conseguiu esse distanciamento do negativo para o positivo. A gente sabe que agora, com a parada do coronavírus, deixou de ter receita, deixou de entrar bilheteria, deixou de entrar sócios, mas mesmo assim o Inter querer que para o futuro o Inter consiga equilibrar com duas vendas, quem sabe, Bruno Fuches, o Rodrigo Dourado quando voltar. Enfim, são perspectivas que a direção está montando. Então amanhã, à noite, vai ser debatido, vai ser apresentado essas contas, e o Conselho pode votar entre quinta e sexta-feira. É uma reunião inédita, por quê? Porque é uma reunião, primeira vez, que vai ser feita por videoconferência. Num outro momento foi feita reunião por videoconferência no Inter. O momento quer isso, o momento pede, o momento grita por isso, e o momento será feito isso. Então são três boas notícias para o torcedor colorado, que, volto a dizer, repito em todos os vídeos, mas é sempre bom lembrar, não sonhe com contratações. O Inter hoje não tem dinheiro para contratar ninguém. Então, de momento, sobre o Colorado, é isso. Seguimos apurando qualquer coisa, viemos com mais informações sobre o nosso Internacional, tá certo? Continue se cuidando, fique em casa, e vamos manter aí os olhos em cima do Internacional. Parabéns, mais uma vez, a Andres Alessandro. Quarenta anos, trinta e nove anos de alegria, vitórias, e títulos pelo Internacional. Não tem ninguém no Estado, no Estado, neste patamar. Então, um abraço, parabéns, Alessandro, e até a próxima.